e fala galera tudo bem eu sou o nilo e hoje nós estamos começando mais um vídeo de minecraft e hoje é vídeo de reino de minecraft então vão entrar nesse mundo maravilhoso entra nesse mundo e hoje eu vou tentar fazer uma parte de mineração dentro da minha casa então tenho que deletar aqui algumas coisas que estão na minha casa aqui ó deixa eu ir aqui vou aqui deletar já é isso e galera já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no meu canal lindo maravilhoso e agora se inscrevendo aqui no canal agora deixa eu aumentar aqui um ... ah não! o blululululou doба está aumentado cem vezes né ataque upado com o tail came do Curingy Agora vamos ir aqui minerar Minerar bastante Esse aqui, né Eu tenho que Agora eu tenho que fazer Algumas tochinhas Não Eu preciso De gravetor Tá gravetinho Coloquei os gravetos Vou, vou, vou aqui Pegar 32 32 tochas Agora fica 35 Mais os 3 Agora vamos continuar A mineração Ah não galera O que é isso? Isso é a igreja Olha aqui a igreja da vila Que doideira Que doideira Doideira Né galera Então vamos continuar Escavucando Espera galera Vou Oh galera Eu já tô Tão acostumado Com vocês Que agora Eu já chamo Vocês de galera Os bichinhos Tá embaixo X1 Desculpa O YouTube Não desmorte Não desmorte Não Não desmorte E vai O meu vídeo Por causa Disso Por favor O YouTube Tá Peço mil desculpas Entendeu? Por que tem Númer aqui Dei um Fitelente Nele Agora eu Não entranquei Jego Agora eu tenho Que estar Subindo Vou Cair aqui Eu preciso De Uma coisa Esqueci De fazer Pegar Minha mesa De trabalho Né Porque Posso Esquecer Ela Agora Vamos Aqui Não Não Esquecer Totalmente É a mesa De trabalho É Que eu Posso É Que Minha Picareta Pode Quebrar Ou Eu Fique Sem Tocha Estou ouvindo Barulho De esqueleton Espera Espera Pausa Galera Pausa No vídeo Pausa Na mineração Para Fazer Uma Picareta De semente Um Picareta De semente Tá Deixa eu ir aqui Pedregulhar Vou fazer muita picareta De pedra Que eu vou precisar E eu quero Chegar em uma camada boa Que eu possa encontrar Pelo menos Algum ferro Eu preciso de encontrar Um ferro Aqui Ferro já está bom Ouro também Restore mais ou menos Só que eu tenho Picareta aqui Carvão boa Só que eu estou Que me merece carvão Porque nunca se jogue A capa pelo Pelo livro Então nunca se jogue o carvão Porque ele pode ser Pode ser bem útil E eu queria Que eu estou Chega aqui na Stronghold Só que eu acho Que eu não vou chegar Na stronghold Tá Eu Não Só que só é ferro Só um É sério Ah não Né Dois Melhor Três Três Na verdade Três Deixa eu colocar aqui A tocha Jota Meu inventário Tá cheio Ah Meu inventário Tá cheio Baú Eu preciso de você Né galera O baú é muito importante Pra eu guardar meu título Eu queria que nessa versão Tinha super box Pra que aí Ia ser minha mochilinha Galera Galera É Cezé 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 Apoia Eu é Eu é Tipo Dro Tipo Eu Dropar Tipo Não É Eu é Eu Matar Não Eu é Ou é Eu é Eu é É pegar Nesse comando Barra Spaw Spaw Pra eu É ganhar XP Se é 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 Apo Opa Desculpa É Barra Sumão Se é Se é Se é Vocês Apoiarem Tipo Um Os que Não Uma pra que uma galinha, flusky, rose, guardian, tá, tipo, é tipo, é uma chicken, tipo eu colocar alguns mobs aqui, tipo assim, ó, alguns mobs, pra eu matar eles e ganhar XP, 6 é apoia, se é, se é, se é, se é, se é, se é vocês deixarem aí nos comentários, tá bom, pode usar, aí é, aí é, tá bom, né, 6 é deixa, mas, mas só que eu quero ver se, se vocês deixam, tá, agora só eu pegar aqui, foi, eu comi beterraba, comi beterraba, galera, é saudável, porque é saudável na vida real, em nome humanitário, Agora, vamos continuar a mineração Go, go, gotta go fast Nós, quer, bom Queria ver qual camada que eu tô Queria mais só que não dá, né? Eu acho que eu vou chegar na Bad Rock Eu acho que eu vou chegar aqui na Bad Rock Essas pecaritas já estão quase quebrando Então eu vou usar essas duas aqui novas O vídeo... Galera, esse vídeo vai terminar por aqui, né? Olha já o quanto que eu mineirei Não, não! Galera, eu é... Eu é mineirei demais aqui Então, né? Então, já deixa o like, se inscreve no canal e tchau!